Música Fala o que está preso aí dentro Fala onde é que está doendo Fala, filho o que é que fizeram com você Eu sei que dói, dói E quantas vezes você não consegue nem falar Fica um no na garganta e até tenta disfarçar Mas se tentar não dá outra, você só vai chorar É porque ninguém conhece tua dor E nem seu sofrimento te jogam por fora Porque não te conhecem por dentro Mas eu que te conheço, venho lhe falar Eu te vi Quando entre o pecado e eu Você me escolheu Abre o mundo que não viu Por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar, filho, sou eu E mesmo assim O que tenho pra você É a minha graça Meu sacrifício lá na cruz O pecado não anula Eu vim para assarar Quem precisa de cura E eu te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa está comigo Filho, você não perde Nem é derrotado Já está marcado E foi agendado No dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória Eu te vi Quando entre o pecado e eu Você me escolheu Abre o mundo que não viu Por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar, filho, sou eu E mesmo assim O que tenho pra você É a minha graça Meu sacrifício lá na cruz O pecado não anula Eu vim para assarar Quem precisa de cura Filho, eu te levanto Filho, eu te levanto Te sustento Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa está comigo Filho, você não perde Nem é derrotado Já está marcado Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória Filho, oh filho Você não é órfão Você não é órfão E nem foi abandonado Filho, oh filho Eu te criei Te guardei Está guardado Filho, oh filho Você não é órfão Você não é órfão E nem foi abandonado Eu te criei Te guardei Está guardado E eu te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa E sua causa Está comigo Filho, você não perde Nem é derrotado Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória Filho Filho